Tudo bem, vamos aqui gente, olha Francisco Barbosa de Souza Menezes de 41 anos foi morto por dois elementos, no cruzamento das ruas Maria Ferreira com São Sebastião Maracanau, região metropolitana de Fortaleza Ele ainda tentou se esconder num bar, mas foi perseguido e atingido pelos disparos Imagina só o dono do bar, como é que não ficou? Se esses elementos chegaram lá, correram atrás desse rapaz O rapaz invadiu o bar na tentativa de se salvar dos tiros Se os caras invadiram o bar para atirar, o dono com certeza deve ter ficado apavorado com medo de ser atingido também, né? Vamos ver aqui mais detalhes O crime de homicídio aqui no bairro Pajussara aconteceu no cruzamento das ruas Maria Ferreira com São Sebastião Aqui, o que testemunhas contam é que dois homens chegaram em uma moto e que provavelmente já vinham aí perseguindo Francisco Barbosa de Souza Menezes de 41 anos, morador aqui mesmo do bairro Pajussara Aqui no chão a gente ainda vê uma marca de sangue da vítima que saiu correndo em direção àquele bar onde tem ali uma sinuca daqui de onde nós estamos, nós conseguimos avistar essa sinuca e tentou abrigo dentro desse bar Porém, foram muitos disparos e a vítima aí não resistiu aos ferimentos Aqui no local não foi encontrado aí, segundo a polícia, nenhuma cápsula deflagrada o que caracteriza aí, o que aponta aí que esse crime foi cometido realmente por um revólver Esses homens que chegaram aqui ao bairro Pajussara estavam aí armados de revólver O crime aconteceu por volta das 3 horas da tarde desta quinta-feira aqui no local Alguns familiares da vítima já estão aqui no local e disseram que não sabiam responder se o Francisco Barbosa teria aí antecedentes criminais A polícia aqui no local, nesse momento, espera aí a presença da perícia forense e também dos policiais da divisão de homicídios Aqui no local, vou pedir para o Diego Rodrigues mostrar, a gente não consegue avistar nenhuma câmera de segurança o que se tivesse, iria aí facilitar o trabalho dos policiais no que diz respeito à identificação desses dois homens em que as informações colhidas aqui no local apontam que a história é essa que dois homens teriam chegado aí em uma moto e efetuado aí vários disparos contra o Francisco Barbosa de Souza Menezes de 41 anos Ana Flávia Bezerra para o Cidade 190 Tá aí, essa é a rotina no nosso estado, matadores que se espalham pela cidade passam o dia planejando e aguardando a oportunidade de execução aí dos seus desafetos, dos devedores de droga mas é uma rotina no nosso estado que a gente simplesmente não consegue, uma sangria que a gente não consegue estancar É vergonhoso, a gente mostra isso todo dia aqui no programa buscando solução, tentando colocar bandido atrás das grades clamando por justiça e por investigação, mas essas coisas continuam se repetindo com a mesma intensidade de sempre é uma vergonha pública a nossa falta de segurança pública essa que é a realidade Olha gente